Lá, lá, iá, lá... Lá, lá, iá, lá... Lá, lá, iá, lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, lá, lá... Lá, lá, lá... Lá, lá, lá... Lá, 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 lá... Lá, lá, lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, lá, lá... E aí E aí